O volume de desembolsos do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, cresceu mais de 23% em relação ao ano passado. Presente em 94% das cidades do estado, a instituição tem direcionado a atuação no apoio à estruturação de projetos, principalmente na área de infraestrutura. O presidente da instituição, Marcelo Bonfim, tem os detalhes. O BDMG atendeu os municípios no momento mais difícil. No começo do ano, quando muitos ficaram arrasados pelas enchentes, o BDMG socorreu com editais os municípios mineiros e as micro e pequenas empresas com financiamento de 0,5% ao mês, para que elas pudessem retomar a atividade econômica. O BDMG é responsável por 50% dos investimentos de energia fotovoltaica, de tudo o que o estado tem feito de crescimento nesse setor tão importante de energia limpa. O BDMG apoiou também os pequenos agricultores no novo formato, com as cooperativas, onde emprestamos 50 milhões de reais e muitas outras cooperativas estão sendo analisadas pelo banco. E para 2023, nós teremos uma captação recorde, a maior captação da história. Uma parceria com o NDB vai permitir que o BDMG, o estado, possa desenvolver projetos de 200 milhões de dólares, com taxas mais baratas, com carência e maior prazo para pagamento em setores multissetoriais, tudo isso para apoiar a economia mineira.